Olá, começa agora mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal e a gente vai direto ao Palácio do Planalto com a repórter Thaísa Dias que tem a agenda do governo pra gente. Olá Thaísa. Olá Leandro. A reforma trabalhista avançou nesta terça-feira no Senado Federal. O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Tasso Gereissat, deu como lido o documento de 74 páginas. O relator da proposta, senador Ricardo Ferraço, não alterou o texto. Agora a reforma trabalhista segue para votação no plenário da Casa na próxima semana. Na Câmara dos Deputados foi aprovada no plenário a medida provisória que permite o saque de contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. A MP beneficia trabalhadores que pediram demissão até 31 de dezembro de 2015 ou quem também não conseguiu sacar os recursos da conta no caso de demissão por justa causa. A matéria segue agora para o Senado, onde tem que ser votada na próxima semana para garantir a validade da medida. Aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer tem reuniões ao longo do dia. Ele já esteve hoje com o ministro da Defesa, Raul Jungmann, e está reunido nesse momento com senadores do PMDB. Às 12h30 da tarde, ele recebe o deputado Bonifácio de Andrada, do PSDB de Minas Gerais. E às 13h30, o comandante da Marinha, o almirante de esquadra Eduardo Bacelar Leal Ferreira. E para fechar a agenda do dia, o presidente Michel Temer tem, às 4h da tarde, uma reunião com o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, José Carlos Rodrigues Martins. Leandro, é com você. Ok, Thais, obrigado pelas suas informações. E olha, o governo atualizou as contas do que tem a receber e dos gastos que precisa fazer até o fim deste ano. Cerca de 3 bilhões de reais vão ser redistribuídos até o fim deste mês. Em março, o governo havia anunciado o contingenciamento de cerca de 42 bilhões de reais para conseguir atingir a meta fiscal no final do ano. Agora, o corte vai ser menor de aproximadamente 39 bilhões de reais. A União espera que essa compensação seja feita pela entrada de receitas vindas de fontes com a edição de três medidas provisórias. A primeira possibilita o parcelamento de débitos previdenciários de estados e municípios, o que vai permitir que eles tenham uma folga nas contas e também a entrada de 2 bilhões e 200 milhões de reais nos cofres do governo federal. Outra MP autoriza a reprogramação de pagamento das outorgas de aeroportos. Com isso, as administradoras vão poder alterar o cronograma de pagamento antecipando parcelas. A medida tem o potencial de injetar 2 bilhões e meio de reais nos cofres públicos. O que haverá é um reescalonamento de modo a acomodar o fluxo de caixa dos projetos que naturalmente, como os senhores sabem, demandam mais recursos no início. Então, as empresas que desejarem aderir terão que antecipar uma parte dos pagamentos para com isso abrir espaço dentro da sua programação e isso melhora a viabilidade econômica dos projetos, mas não há nenhum benefício financeiro aos concessionários. A terceira medida provisória permite que pessoas físicas e empresas possam parcelar dívidas junto a autarquias, fundações públicas federais e a Procuradoria Geral Federal. Ela deve gerar receita de 3 bilhões e 380 milhões de reais para o governo federal. Para completar as receitas previstas pelo governo, os cofres públicos também vão receber recursos vindos do ressarcimento da desoneração da folha de salários e com a terceira rodada de licitação de áreas de produção de petróleo. E o aplicativo de celular que facilita a busca por vagas de emprego adequadas ao perfil de cada um. Lançado pelo Ministério do Trabalho, o Cinefácil permite agendar entrevista com empregadores e acompanhar o andamento do pedido do seguro-desemprego. Marcos é auxiliar de serviços gerais e está desempregado há mais de um ano. Quase todos os dias ele vai a essa agência do trabalhador em Brasília em busca de novas oportunidades. Já desempregado, sem dinheiro, né? Para mim, hoje mesmo eu tive que conseguir passagem emprestado e aquela luta toda, né? Mas a partir de agora, quem está à procura de um emprego como Marcos tem um novo aliado. É o aplicativo de celular Cinefácil lançado pelo Ministério do Trabalho. O Cinefácil permite consultar vagas em qualquer horário de qualquer local, sem a necessidade do trabalhador se deslocar até um posto de atendimento. Além disso, permite também agendar entrevistas, consultar o seguro-desemprego e informações sobre abono salarial e PIS como calendário de pagamentos e se o trabalhador tem direito ao benefício. Na opção Consulta de Contratos, aparecem todos os contratos de trabalho cadastrados. O sistema Cine tem disponível na faixa de 50 mil vagas diárias para o trabalhador. Então, certamente, um grande número desses trabalhadores não consegue se dirigir até uma agência pela própria inexistência de uma agência Cine no seu município. Agora, esses trabalhadores, através do aplicativo e o portal Emprega Brasil, eles poderão ter acesso a essas vagas disponíveis. Para acessar o aplicativo, é preciso se cadastrar no portal empregabrasil.mte.gov.br ou procurar um posto de atendimento do Cine. Mas, segundo o Ministério do Trabalho, quem possui o código de segurança necessário já pode baixar o aplicativo. A gente vai conseguir reduzir as filas, burocracia, vai entregar maior comodidade para aquele trabalhador que está buscando aquela vaga de emprego, está querendo acompanhar como é que está o seu seguro-desemprego, enfim, todo o seu acesso ao Ministério do Trabalho. O emprego é o que dá a autoestima, né? É que você leva o sustento para casa, para melhorar as coisas, né? Mas o leilão de frete de milho será realizado no dia 2 de junho pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O produto vai abastecer unidades que oferecem suporte aos pequenos criadores cadastrados no programa de vendas em balcão. O leilão prevê o transporte de quase 22 mil toneladas e meia de milho em grãos para a região nordeste, onde o produto é comercializado ao preço subsidiado de R$ 33,00, a saca de 60 quilos. O programa de vendas em balcão permite que pequenos criadores de aves, suínos, bovinos, entre outros, incluindo microindústrias de beneficiamento e produção de ração, adquiram o produto dos estoques públicos sem intermediários. Para comprar o milho pelo programa, é necessário registro prévio no cadastro técnico do programa de vendas em balcão da Conab. O edital do leilão pode ser obtido na página da Conab na internet. E nós ficamos por aqui, voltamos ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.